Estamos aqui ao vivo agora, a equipe aí, carrinho arte, piso e pintura aí, só aguardando o trabalho aí, só descansando a beleza aí, esse daqui é o segurança da equipe, piso e pintura, é nóis parceria, vamos juntos, Mateus Pulimento, tô chegando a vadão num bitrem aqui pra pulir as doze rodas, pulha